Boas pessoal daqui Rayon e até hoje mais um vídeo sobre MeroSnap e para o deck de hoje trago um Shinout que é um deck que utiliza a combinação da Shulk com o Infinite Out um deck quais vão ser as minhas conclusões sobre depois ter experimentado um bocado o deck é um deck que não é tier 1, talvez 2, 2,5 mas é bastante eficaz, não tem grandes cartas de pulls muito avançadas é bastante eficaz, especialmente tem respostas contra decks de destruição, contra decks de ongoing e por si só é um deck que consegue meter bastante poder na mesa e tem alguns combos bastante interessantes por isso antes passamos já a decklist e estas as sinergias que as cartas possam ter que é normalmente o que eu faço nos meus vídeos, esqueçam de deixar aqui a like, subscrever e ativar o sin das notificações para receber todos os meus vídeos e também dar aquela grande força ao canal então em relação ao deck vou vos dar as cartas, começamos pelo Sunspot custa 1, uma 0 de uma 0 de ataque ou de poder como quisermos chamar e que no final do turno ganha mais 1 de poder por cada energia que a gente não gaste a Mystic Knight como a gente está a utilizar o evolucionário vai ter a habilidade de no final do turno se a gente deixa a energia por gastar vai dar mais 1 de força a uma das nossas cartas um Armor que tem a habilidade contínua de nesta localização nenhuma carta pode ser destruída Magisk efeito de revelar vai então transformar a localização em Limbo que vai nos dar então um jogo de 7 turnos em vez de 6 vamos ter a Rook vai roubar uma habilidade constante ou uma carta random do oponente nesta localização o Cormos vai impedir a habilidade de On Reveal nesta localização Ciclope 3 de custo 4 de poder e como temos o evolucionário se a gente achou a energia por gastar vamos então tirar 1 de poder a 2 cartas inimigas o evolucionário basicamente é o modo 4-4 e vai dar então as habilidades as cartas as criaturas que não tem habilidades no nosso deck vamos ter omeletes no inicio turno 6 remove todas as habilidades a cartas da mão do oponente um Legend e foi te revelar então na localização onde a gente onde a gente joga o Legend todas as outras localização vão ser iguais já a mesma temos a Ciclope que vai custar um vai custar um menos por cada energia que a gente não gastou no turno passado e depois temos o Ife Note esta carta só pode ser jogada se a gente não tiver jogado nenhuma carta no turno passado 6 custo 20 de poder então em relação a algumas sinergias engraçadas vamos ter tanto uma sinergia bastante engraçada é a Magisk com o Legend a Magisk torna a tão faz com que a gente tenha 7 turnos caso a gente tenha uma vantagem considerável em 2 ou 3 localizações um Legend turno 6 vai cancelar a tão sétimo turno e a gente acaba o jogo de surpresa se assim podemos dizer outra 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 sinergia bastante engraçada é a Ciclope com o Ife Note se a gente tiver o Sunspot a tão melhor visto que a gente vai passar a tão o turno 6 se a gente tiver a Magisk vai passar o turno 6 vai dar 6 de poder ao Sunspot e depois no turno 7 a gente consegue jogar a Ciclope e o Ife Note ao mesmo tempo 29 de poder ou 20 de poder ou 20 de poder numa e 9 na outra como assim convirem que é melhor e consegue ser um sétimo turno bastante explosivo depois estas são as principais principais sinergias que o deck vai ter depois em relação a algumas cartas que dão bastante jeito no meta atual mas tem um meta que tem bastante destruição o Armor vai ser bom o Cosmo também é excelente depois quanto a decks de Ongong temos a Rogue quanto a decks de Iron Man quanto a decks de mesmo para roubar uma uma habilidade de Wong visto que a nós não nos dá muito jeito mas mas é uma habilidade tirar essa habilidade vai dar counter ao deck e depois também temos aqui o Reds não tem muito poder mas vai estragar muitos turnos 6 basicamente é isto o deck espero que gostem do deck espero que se divertam a ver as gameplays e até ao próximo vídeo agora estou a jogar aqui com o nosso deck de Shinout vou passar o primeiro turno vou passar o primeiro turno vou tentar ver o que é que estamos a jogar uma carta da Rana Mamon acho que vou jogá-la só para distrair um bocado desculpe 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 não tem nada os efeitos de tabular não são aplicados aqui grama é disco aqui um deck de galáctos mais provavelmente provavelmente vamos ver jogar o cão ok 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 vaga bem vai jogar o outro lado então vai jogar o cão vai jogar o cão pode jogar o cão só vai jogar o cão Como todos os vistos temos deck de galatos, mas que está sem habilidade. Podia passar este turno, ficar aqui a zero, tentar que não seja um infinito ao noutro. Ok, certo, tenta ganhar aqui e vamos meter a zero aqui e vamos passar e vamos ver o que é que ele tem para nós. Vou jogar aqui, se faz que não tenha habilidade. Ok, mais para 4 cubos. Ficaves com o Legend e com o Sunspot. Acerto. Ok. Ganhamos 2. Foi um bocado arriscado, mas acho que as nossas odds também não eram muito mais. Poderam ver o combo e ação. Só falta mesmo ter o Sunspot quando nós passámos o turno 6. Ganhava 6 de poder. Ok. Vamos jogar aqui um Armor. Vamos tomar. Bem no Goblin. Vou jogar aqui uma Magisk. Provavelmente vai começar a ter os Goblins. Ok. Certo. Vamos passar assim. Ok. Vamos passar assim. Ok. Legal Cyclope. Ou Goblin. Chertão. Vamos parar a tirar algum poder que é importante. Vamos começar a tirar algum poder que é importante. Vamos começar. Vou jogar aqui no Shilu, ou então o Shilu aqui, ele só vai conseguir jogar aqui o... Agora estão assim, pressão X... Aqui não será mal pensado... Já vamos ver... Aqui ele está a ganhar de toda maneira... Tem o Jeff ainda, chegamos com 2 cubos... Não, com 6... Com certeza que tem o Galactus... Ok, não jogou nada... Eu acho que aqui... Não há nada o que as a fazer... Poderes mudar isto... Ganhar alguns 9... Penso que não seria mal... A não ser que ele tenha 1 de 20... Ok... Acho que não chega... Aí se não chega... Ok... Tchau... Tchau...